Música Nesta manhã de sábado, o Moda Center Santa Cruz realizou o evento do Dia das Crianças para os filhos dos colaboradores. Música Aqui, neste momento, eles vivenciaram várias brincadeiras com alegria. Também comeram guloseimas. Música A Pinta e Fantasias foi quem animou, trazendo o musical do Chapeuzinho Vermelho e algumas brincadeiras. Música Para mim é uma satisfação poder integrar colaborador e empresa. Música Nós desejamos um Feliz Dia das Crianças a todos. Música